Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flávio Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa quinta-feira pra trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Inicialmente eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal, que você fizesse a sua inscrição, que você deixasse o like, que você compartilhasse os conteúdos nas suas redes sociais pra que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco e por fim, que você ativasse o sininho das notificações pra que o YouTube pudesse, possa notificar você de todas as novidades que estão acontecendo aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Em fala para o canal És Todo um Tema TV do Uruguai, Jorge Arrascaeta, diferente de tudo que a gente sabia, revelou sim o desejo de vestir a camisa 10 do Flamengo, inclusive revelando que quando da sua contratação, essa teria sido uma promessa feita a ele, que ele vestiria a camisa 10 do Flamengo, uma promessa então não cumprida. E agora, quando da aposentadoria do Diego Ribas, com a 10 ficando vaga, Arrascaeta confirmou que a decisão foi tomada pelas lideranças da equipe, do grupo, tudo diferente daquilo que sabia. As lideranças decidiram que Gabigol iria vestir a camisa 10 depois com a anuência da diretoria. Então, tudo diferente daquilo que a gente sempre soube e que a gente sempre imaginou que tinha acontecido e que Arrascaeta não queria a 10 por ter o número 14 já com algumas ações de marketing que ele estava usando. Então, tudo errado, né pessoal? E aí, ele diz que não tem nenhum ressentimento por conta disso, até porque Gabigol é um dos melhores amigos que ele tem e de que é muito merecedor de usar a camisa 10, palavra do Arrascaeta. O Flamengo Basquete, meus amigos, o orgulho da nação, voltou às quadras do NBB 23 barra 24 ontem à noite contra o Pinheiro jogando lá em São Paulo e venceu por 88, 83 mesmo ainda não jogando uma partida que fizesse convencer a torcida. Mantendo-se assim na liderança da competição, agora o rubro-negro faz sua última partida em 2023, na próxima sexta-feira às 19h também em São Paulo contra o Corinthians com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN. Atenção, torcida rubro-negra de Natal, ontem, quarta-feira, dia 27, começaram a venda dos ingressos para a partida entre Flamengo e Portuguesa do Rio de Janeiro, que acontecerá na Arena das Dunas, em Natal, partida da quarta rodada do campeonato brasileiro, ou do campeonato carioca de 2024. A venda dos ingressos está sendo feita através do site ingressosa.com e os valores variam de R$ 50,00 a R$ 250,00 a promoção de ingresso solidário, que possibilita descontos em vários setores do estádio. Eh ontem, meus amigos, quarta-feira, à noite no Maracanã, foi dia de festa, foi dia de alegria, foi dia de reencontro, foi dia da gente reviver vários ex-jogadores importantíssimos, tanto para o Flamengo, quanto para o futebol brasileiro. Aconteceu a décima nona edição do jogo das estrelas, o jogo popularmente conhecido como o jogo do ídolo Zico, em benefício de algumas entidades eh filantrópicas, né? A partida teve a presença de muitos jogadores importantes, tais como o próprio Zico, Petkovic, Leonardo, Adriano, Sávio, Ronaldo Angelim, Amoroso, Júnior, Moser, Andrade, Adilho, Aloysius Lapa, etc. Os netos do Zico, os filhos do Zico, uma festa muito linda, organizada com a presença de grande público, mais de cinquenta mil torcedores estiveram presentes no Maracanã, matando a saudade dos seus craques, que vem agora o próximo ano, a vigésima edição, vinte anos de uma festa linda, organizada por Arthur Antunes Coimbra o Zico, que tá de parabéns aqui por parte do nosso canal. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, divulgou algumas situações acerca do Campeonato Brasileiro de dois mil e vinte e quatro, que nós vamos trazer pra vocês agora. O Campeonato Brasileiro de dois mil e vinte e quatro terá um jogo de abertura. A competição começa no dia quatorze de abril e termina no dia oito de dezembro, um dia de domingo. O Brasileirão seguirá normalmente durante a realização da Copa América. Isso é preocupante para o Flamengo. Disputada no período de vinte de junho a quatorze de julho. Portanto, quem for convocado pelas suas seleções perderá até nove rodadas do Campeonato Brasileiro, se por um acaso a sua seleção eh participar do início e chegar até a grande final. Logicamente que algumas ficarão pelo caminho e voltarão mais cedo, não mais cedo, não perdendo assim as nove rodadas. A CBF vai repetir algumas medidas usadas no calendário de dois mil e vinte e três como a paralisação da do Campeonato Brasileiro quando das datas FIFA para as eliminatórias da Copa do Mundo. E as finais da Copa do Brasil acontecerão novamente em dois domingos como foi esse ano quando decidiram a Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. O Flamengo realizará cinco partidas no mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro são elas Flamengo e Aldax estreia do Flamengo no Campeonato Carioca dia dezessete de janeiro lá na Arena Amazonas, Nova Iguaçu e Flamengo dia vinte e um de janeiro eh na no estádio Almeidão em João Pessoa, Português e Flamengo no dia vinte e sete de janeiro na Arena das Dunas também pelo Campeonato Carioca no mesmo dia vinte e sete de janeiro Flamengo vai estar jogando um amistoso lá em Orlando nos Estados Unidos contra o Orlando City no na no Explora Stadium e pra finalizar a o calendário de jogos do Flamengo no mês de janeiro Flamengo joga no dia trinta e um de janeiro provavelmente em Belém do Pará do Pará ainda está definir contra o Sampaio Correia time de Saquarema no Rio de Janeiro. Alô nação rubro negra do norte do país. A venda online de ingressos para o jogo entre Flamengo e Aldax na abertura do campeonato carioca se iniciou ontem quarta-feira o duelo acontecerá na Arena da Amazonas em Manaus no dia dezessete de janeiro às vinte e um horas e trinta minutos horário de Brasília. O torcedor pode adquirir as entradas nos valores que vão de cento e cinquenta reais até seiscentos reais meus amigos e a torcida do Flamengo lá no norte do país tá chiando e não é pouco por conta desses preços. O site para compra é o ingresso é o ingressos ponto com. As entradas são divididas em cadeiras normais e cadeiras vips, né? O Flamengo é o time com mais atletas que atuaram na Copa do Mundo de dois mil e vinte e dois do futebol brasileiro. Com a contratação de Nicolás de la Cruz, o plantel rubro negro conta agora com cinco jogadores que atuaram na última Copa do Mundo do Catar em mil novecentos e vinte e dois. São eles Everton Ribeiro e Pedro pela seleção brasileira e os uruguaios Varela, Arrascaeta e Dela Cruz pelo a seleção olímpica, celeste olímpica do Uruguai. Agora uma notícia triste, né? Seu Denis, massagista patrimônio do Flamengo, está internado novamente. Em tratamento de um câncer cerebral, o funcionário do rubro negro foi internado mais uma vez após complicações decorrentes de uma pneumonia e a gente sabe como é perigoso pneumonia em gente idosa. Denis foi diagnosticado com câncer em setembro do ano passado e o Flamengo dá todo o apoio ao tratamento do patrimônio imobilizado do Flamengo, o massagista seu Denis. Meus amigos, Leonardo, ex-lateral esquerdo do Flamengo e também da seleção brasileira, que ontem jogou, esteve presente na festa da décima nona edição do jogo dos craques lá do do Zico, né? Atualmente ele atua como manager em vários clubes europeus, falou do seu desejo de um dia exercer algum cargo de direção no Flamengo e que seria pra ele uma grande frustração pra ele passar por essa vida sem efetivar esse desejo de participar da diretoria do Flamengo. Olha aí, parece até que foi uma indireta pro presidente Rodolfo Landim. Meus amigos, o programa Fla Anjo de dois mil e vinte e três encerrou as suas arrecadações ontem, quarta-feira, e o resultado dessa temporada foi de arrecadar seis vírgula seis milhões de reais. Esse valor representa uma redução de cem mil reais em relação a dois mil e vinte e dois quando o Flamengo arrecadou seis vírgula sete milhões de reais. O Flamengo e Fluminense, o iniciado em dois mil e vinte e três, indiciado em dois mil e treze que diga, o projeto Fla Anjo ele capta recursos através de torcedores que destinam até sete por cento do seu imposto de renda pra ajudar os atletas olímpicos do Mengão. Toda a quantia destinada ao clube será cem por cento transferido de volta na declaração do imposto de renda do ano seguinte. Então, você não perde nada e você ainda ajuda o seu clube do coração com seus esportes olímpicos. Flamengo e Fluminense disputam o concurso do atacante Luiz Henrique do Real Betis da Espanha. Ambos fizeram proposta de empréstimo eh ao clube espanhol e esse clube espanhol que deseja a venda e não emprestar. A decisão sai nos próximos dias, a situação afetiva aproxima o Fluminense de um resultado favorável, porém, a situação financeira do Flamengo pode ser decisiva numa solução positiva também para o time da Gava. Então, é uma briga grande aí entre Flamengo e Fluminense na disputa pelo Luiz Henrique, né? O Flamengo realizou o Natal Solidário com Crianças da Mangueira, onde o clube presenteou crianças e levou atletas pra passar uma tarde de brincadeiras e diversões com jovens do projeto. A iniciativa eh do Departamento de Responsabilidade Social do Flamengo. Aqui te traz essa informação que não é aparece em canto nenhum, né? Parece que o Flamengo é sim só o malvadão, mas o Flamengo também faz muita coisa bacana. A segue a novela Everton Ribeiro e Flamengo que promete desse fecho final amanhã na sexta-feira. O staff do atleta já sinaliza para uma renovação por um ano, com renovação automática por mais um ano, com cumprimento de metas. Flamengo continua irredutível em dar apenas um ano de renovação de contrato a Everton Ribeiro. Vamos ver aonde vai levar isso. Irmão Zubro-Negos chega a ser bizonha pra não dizer eh pra não falar bairrista e clubista o papel da imprensa paulista quando suscita em enquete num programa a nível nacional quem seria a dupla melhor no na tempo do futebol brasileiro na temporada de dois mil e vinte e quatro. Se Ganso e Renato Augusto que vão se encontrar no Fluminense ou Dela Cruz e Arrascaeta. É brincadeira uma enquete dessa né não pessoal? Pelo amor de Deus a que ponto chegou essa imprensa bairrista e clubista? Pra finalizar outra aberração e demonstração de pequenez é o Atlético Mineiro aventar a possibilidade de acionar a FIFA pra buscar uma vaga no Super Mundial de Clubes em dois mil e vinte e cinco alegando o direito de uma vaga por ser ele Atlético o terceiro no ranking e os dois primeiros Palmeiras e Flamengo já terem conquistado a vaga pelos títulos que com que conseguiram dar libertadores mesmo que para isso a FIFA tenha que rasgar o regulamento que é conhecido há muito tempo é mesmo um patético Mineiro esse Atlético né pessoal brincadeira o futebol brasileiro mas quem ganha título de graça acha que pode pedir tudo não é isso? Então é isso aí as notícias são essas eu vou ficando por aqui deixando um até breve um até logo dizendo fiquem todos com Deus porque eu sempre tô com ele saudações rubro-negras fui e aí e aí